Por que? No último episódio nós fomos capturados pela gangue rival, os... Esqueci o nome dos caras? Alguém me lembra aí, pelo amor de Deus. Mas enfim, a gente quase foi pego por eles, a gente foi raptado, só que o Arthur conseguiu fugir, né? Então estamos prontos aqui pra mais uma... Pra vingança agora, porque os caras armaram pra gente. Eles fingiram que era um encontro, mas na verdade era uma armadilha e a gente caiu. Ah, eu preciso doar dinheiro pro acampamento, senão o acampamento vai ficar pobre. Vamos fazer umas donations de dinheirinho aí. A Neste do mano que é da Xuxa. Os Old Riscos, isso aí mesmo, obrigado Lucas. Os Old Riscos armaram pra gente e o Arthur foi capturado. Mas de boa, deu tudo certo no final das contas. Ficamos um bom tempo aqui no acampamento, nos recuperamos. Eu preciso comprar tônico, capilar e tônico pra minha barba, porque eles não crescem mais, hein? Então a gente vai procurar onde é que compra esses tônicos, mas acho que antes a gente vai focar na missão. Deixa eu pensar, beleza. Peguei medicamentos, peguei munições. Acho que a gente já pode ir, mano. Deve até comer um ensopadinho. Deixa eu ver se tem ensopado pra gente comer. A gente vai ensopado melhor. Eu comprei o galinheiro aqui, então quer dizer que o ensopado agora é mais forte. Tem comidas. Beleza, já peguei o tabaco. Tem mais algumas coisinhas aqui. Esse negócio de abastecer as carroças é muito bom, mano. Porque a gente consegue ter todo o equipamento que a gente precisa pra treta agora, né? Salve aí, Israel! Tu vai na SCXP? Acho que vou, Pedro. Ainda não é... Ah, não, não vou não. Eu não vou estar no Brasil na SCXP. Eu vou pra... Terei novidades em breve. Não dá pra dar muitos detalhes, mas teremos novidades. Vai rolar um bagulho da hora durante a SCXP. E estarei envolvido. Depois eu conto pra vocês. Mais detalhes, né? Infelizmente eu não vou. Agora, em compensação, se você é de São Paulo, agora no dia 13 eu estarei no Salão do Automóvel, lá na Ford. E eu vou falar bastante do Mustang. Eu vou estar com o Batistinha, que ele personaliza carros. E ele é especialista em Mustang. Também já foi piloto profissional e tal. O cara é topíssimo. Então, quem tiver afim de ir lá no Salão do Automóvel, aí dia 13, agora terça-feira, uma hora da tarde, eu vou estar lá. E também vou estar ao vivo. Depois de falar nesse áudio, tá bom também, tá? Por favor. Então, dia 13, estarei no Salão do Automóvel. Você que é de São Paulo, dia 13, às 13 horas. Tá de banho de... Tá, tá de... Tá, tô... Quanto assusta esse look, né? Ficou legal essa roupa. Mas depois a gente precisa ir na cidade comprar uma capa nova e tal. Tô meio judiado pela vida. Mas tudo bem. Enfim, dia 13, eu estarei no Salão. Ah, Patif, eu não tenho como ir no Salão do Automóvel, sou de outra cidade e tal. Assista a live lá no Facebook da Ford. A gente vai estar conversando sobre o Mustang. Quem for lá vai ter a chance, né, de ver o Mustang, de me ver. Quem sabe até a gente dar uma pisadinha no acelerador. Que é da hora. Você pira uma, moleque. Você chega no Mustangão. Tu pisa na... Vum, sua caralho, moleque. Mas enfim, já estarei lá, então. Quem tiver como ir. E aí, Rafa! Beleza, mano. Faz tempo mesmo, velho. Eu preciso ler. Eu vi que você mandou uma dietinha lá. Tô arrumando treinos e rotina alimentícia. Muito obrigado, viu, mano. Você é incrível. Deixa eu agradecer também a Gisele, o David, o Lucas, o Juan e o Rafael. E já compartilharam a live. Muito obrigado, meus queridos. Caraca, Pedro. Aí tu não entendeu nada do que eu falei, mano. Eu não vou na CCXP. Ele não tá com calor, não? Parece que não. Normalmente... Essa jaqueta que eu tô aí, ela não é quente, não. Nossa, eu tenho essa aparência mais pesada, mas ela é considerada temperaturas médias. Eu não vou na CCXP, querido. Dia 3, agora eu vou... No salão do automóvel. Então, quem estiver em São Paulo aí e quiser colar no salão do automóvel. Estarei lá, vai ser irado. Red Dead Game of the Year? Eu preciso zerar pra dizer. Por enquanto, tá incrível. O Bill, quando chega a missão do Bill, filho, o bagulho é louco. O Bill, o Micah, eita. Vou dar uma olhada depois, Rafa. Preciso te seguir lá, irmão. Aí fica mais fácil de ver depois. Marlon, não fica bravo. Eu não sei de que comentário você tá falando. Com eles, até encontrarmos esses objetivos. Podemos confiar eles? Podemos confiar em qualquer pessoa. Sim. Vamos ver o que eles dizem. Eles disseram que havia algum... ...missão de compreensão sobre eles. ...missão de compreensão sobre eles. E? E o que eles se tornaram em suas fãs? Eles não sabem que nós tínhamos nada a fazer com isso. Ah, é isso mesmo? Sim. Eles acham que era os Braithwaites. Escute, eu conheço esses braithwares um pouco agora. Isso é o nível. Nós estamos ficando no meio de algum antigo fãs. Mas, ao invés de jogar em ambos os lados, eles estão sendo usados por ambos. Eles disseram que a Catherine Braithwaite... Ei, espere. Isso não se sente certo. Agora que não se sente certo? Eu poderia ter falado. Caraca, moleque! F***. Caraca, moleque! Do nada, velho. Dá a cara, filha da p***. Ai, meu Deus. Ai. Eu tô quase morrendo, velho. Meu Deus, mano. Isso aqui foi muito inesperado. Eu tenho medicamento? Tônico da vida tenho. Ai, meu Deus. Eu tô... Morgan. Eu estou ficando por aqui. Vamos lá! Precisamos entrar na porta, Morgan! Vamos, Morgan! Peguei! Você está ficando brilhante, Morgan. Você viu essa janela em Sean? Não me fala sobre brilhante. O melhor está aqui e não está lá. Não sei sobre isso. Cadê o rio, velho? O que é louco? Nós não estamos saindo de nada. É assim que... Claro que estamos saindo daqui. É você e eu, Morgan. Sempre conseguimos fazer o trabalho. Você se chama isso e... Eu estou terminado. Você vê o Bill em algum lugar? Ah, não. Não! Caralho! Você vê isso? Esses colegas estão fugindo. Parece que a maioria deles. Não todos eles. Sheriff Gray. E o que é o Bill? Onde é ele? O que é o Bill? O Bill traiu a gente, velho. Não, o Bill não. Desculpa. Os Gray trairam a gente. Pegaram a gente, o Bill. Espera aí, rapaz. Estou pegando munição aqui. Mano, olha o tanto de cara que a gente matou, velho. Você sabe o que você está fazendo? Eu estou indo, Sheriff. Está terminado. Nós colocamos muito pior do que você. Um cento vezes terminado. Isso é a cidade de Gray. Sempre tem sido. Sempre será. O único Gray que eu vejo aqui, é você. Você quer que nós saímos? Vamos sair! Oh, Bill! Cacete! Vamos sair agora! Oli! Não faça isso! Você sabe que não podemos fazer isso. Você põe a arma, Sheriff. Eu vou derrubar seu cérebro! Você quer se juntar com seu pequeno amigo lá? Ou você? Ou seja, você é morto. Morgan? Ah, mano. Mataram o cara, velho. Ah, mano. Mataram o cara, velho. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando. Você não sabe o que você está falando de ninguém, mas você... Oh, você está tão alto e forte, mas você não é melhor do que o resto de nós. Eu saímos com vocês, garotos, perto de... O que? 6 meses agora? E tudo que você fez foi desculpar. Você pode lutar, mas você não pode pensar. Você não pode fazer isso. Ok, Cowpoke. Well, take the boy's body. Very improper someplace, quiet. Micah? Rest you and I don't speak for a moment. I'm just so frightened by you. Get out of my side, pair of fools. Caraca, moleque. Que desastre, velho. Os Grey descobriram o que a gente fez na última lá. Ai, que vacilo. A gente queimou a plantação deles lá. A gente causou. A gente estava, na verdade, tentando agir entre o Grey e... Ele estava como um pequeno irmão. Que divertido que tivemos caminhando juntos. Que desastre que estamos fazendo de coisas. Caraca, que desastre, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar meu diário, porque eu queria pelo menos lembrar o nome do moleque. É, documentos. Cadê? O diário do Morgan está aqui. Utilizar. Provavelmente ele escreveu alguma coisa aqui no diário. Caraca, que da hora, velho. As artes. Arthur, todo artista, né, mano? Foi o Sean. Deixa eu ver se ele... Mano, o Sean é aquele moleque. Ele era pentelíssimo com a gente, né? Olha, que da hora, velho. Tem todo um artwork aqui. Que foda. Olha as plantas que a gente vê. Caralho, que da hora, velho. O fotógrafo. Caraca, tem muito detalhe, velho. E tem parte infinita, irmão. Que isso, olha. É o Sean, né? Mataram o Sean. Estou mais triste do que quero admitir. Eu adorava aquele desgraçado falastrão mais do que pensava. Ele era como o irmão mais novo implicante pra mim. Como a gente se divertiu juntos. E agora ele está morto. Levou um tiro certeiro na cabeça durante uma emboscada. Que confusão desgraçada que estamos fazendo. Nada ainda é de ouro confederado. Só um monte de problemas. Que merda, né, mano? Pior que é a missão do Dutch agora. Não duvido nada de ser uma mudança. Dutch precisa de falar com você. Ou a gente vai se vingar dos Gray, né, velho? Então, vocês lembram que o nosso plano, na verdade, era ficar entre os Braithwaite e os Gray, né? Pra... A gente tentar tirar o maior proveito possível disso. Os Gray confiaram na gente a ponto de deixar a gente como encarregados da justiça, da cidade e tal. Só que depois que fizemos a cagadinha lá eles descolaram, né? Vamos ver o que o Dutch quer. A gente abusou muito da sorte também, né, mano? A gente provocou muito os caras. Salve, Lucas! É incrível mesmo, mano. Tudo nesse jogo é incrível, né? É muito bom, velho. Nossa, é isso que o... O multiplayer está chegando, jovens! É isso. Ai que tá sem comida no acampamento. Vamos encontrar o garoto. Eu te prometo. Arthur, você viu esse garoto, Jack? Onde está meu garoto? Onde está ele? Onde está meu garoto? Onde está meu garoto? Eles levaram ele, não? Eles levaram meu garoto! Quem levou ele? Nós achamos que a senhora Braithwaite levou ele. Onde está meu garoto? Onde está meu garoto? Onde está meu garoto? Onde está meu garoto? Onde está meu garoto, Dutch Vandalin? Onde está meu garoto? Nós vamos encontrar ele. Nós vamos trazer ele de volta para você. E nós vamos matar qualquer garoto que tenha a temeridade de tocar um garoto na cabeça do garoto do garoto. Abigail, você tem a minha palavra. Só me levou, meu garoto! Eu vou levar aquele garoto, então me ajudem com Deus. Agora! Dutch! Nós apenas ouvimos sobre Jack. Você precisou mais de armas? Sim, por que não? Micah! Kieran! Qualquer estranho que vira, você matou ele! O resto de vocês, vamos rodar! Ok! Vamos pegar aquele garoto de volta! É o filho do John, velho. Só que olha o tamanho! Olha! Caraca, moleque! Está indo todo mundo do acampamento, filho! Sim! Nós apenas nos derrubamos ao inferno por os Greys na cidade! Eu sei! Eu já ouvi sobre o John também! Eu não quero nem pensar nisso agora! Nós temos que nos concentrar no Jack! Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, é isso? Todos estão lá! Próximo, John. Tente de ficar calmo. Eu estou bem. Como eles nos derrubam? Eu não sei. Mas nós estamos nos derrubando e eles poderiam pagar. Eu te prometo. O que é o frio? Quem diz uma malha sobre o frio? Eles têm o Jack. Eu gosto de te dar o que falo, mas eu não acho que há nenhum frio. Se há, está escondido em algum lugar que ninguém sabe. O que? Eu me tornou todas as pedras. Por Deus, Josia! Depois disso, outro perfeito. O que é o Scam? Nós os underestimamos. Não, eles nos underestimaram. Certo de falar. Não há problema em discutir como chegamos aqui. Isso é onde estamos. E nós vamos arrumar. Então, vamos lá! Bom, a gente acabou com os Gray, né? A gente acabou com um bom pedaço da família dos Gray. Agora está na hora de a gente acabar com os Gray Freights. Nossa, que da hora, velho! Ok. Pegue suas mãos direitos. Ninguém faz um movimento até eu dizer isso. Dessa vez a gente não está liderando não, mano. Quem está liderando é o Dutcher, velho. Que momento, senhores! Todo mundo, desmonte! Venha para mim! Nós vamos entrar na frente daqui! Vamos entrar na frente daqui! Pera aí! Pera aí! Pá, meu filho, cheguei! Let's get this done, John. You sure you're okay? Like I said, I'm fine. Follow my lead. Both these redneck families think they can ruin us? I don't think so. Nossa, que da hora, velho. There they are. Who steals a goddamn boy? I'm gonna let fly at those sons of bitches. John, I need you to stay calm. Meu Deus! Meu Deus! Voltou. Inbred trash! What the heck do you want? Easy, John. We've come for the boy. You must have known we would. You shouldn't have messed with our business now, should you? Whatever complaint you have with us, alleged, or otherwise, that is a young boy. That is not the way you do things. Hand him over. Get the hell off our land! If you ain't gonna be civilized about this... Watch those balconies! That's all! Wait! Wait! Espero que seja mentira, né? Ah, vambora, não vou nem pensar. Calma, mano, só que eu tô com a arma errada, velho. Esse jogo tem uma mania chatíssima de mexer nas minhas armas, mano. Ele me deu uma escopeta, não era pra botar a escopeta. Ah, meu Deus. Nossa, que bocasso. Vamos lá. Vambora. Vambora. Jack, você está aqui? Caraca, essa foi zagnaríssima. Eita porra. Archer, vamos lá. Archer, vamos lá. Temos mais que vem. Archer, sai daqui. Archer, vamos lá. Archer, tem uma janela lá. Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Ah, shit! Dâmito! Ai, tô muito machucado Pera aí Vamos comer uns biscoitinhos Um salmãozinho Tomar um cigarro Eu acho que eles bugaram ali atrás Mano, é um tiro Dá muita tristeza Nossa, velho Mas quando pega também na cara isso aqui, hein, velho Morre Fica da mãe Corre não, rapaz Vou quebrar a porta Ah, tem uma genalá por trás Nossa, que cena incrível, velho Do you want me to kill you too, old woman? You bastards Where's the boy? We have lived in this house for 120 years We never had no problem, sep fight Where is the boy? Who took him? You killed my sons Oh, and I will surely kill the rest of them Unless you start talking Oh, I know your time Common scum Where is the boy? You filth All right We get her out of here What about down? What about down? Now let's get this hag outside Any more of her sons to deal with? No They're all dead That's right Burn this dog to the ground You boys short jack in here We sent us everywhere, Dex Oh, maluco, maluco, pasada Guess that's the end of the goddamn cribbage game Come here Don't put me down You dumb Yankee There you go I never liked you Why'd you take the boy, Mrs. Braithwaite? You stole my... Boys are off limits You stole my horses Ain't no rules in war, mister Matthews Yes, yes, that's it Where's the boy? My sons gave him to Angelo Bronte So my guess is Saint Denis Either there Or on my boat to Italy Let's go Arthur, come on What are we doing with her? Leave her I told you she was crazy It's gonna work, John It's gonna work, John Vai funcionar, ouça o doutor. Eu não esperaria que você entende isso, mas eu nunca fui mais orgulhoso de você do que eu estou agora, irmão. Você está fazendo a coisa correta. Se eu não conseguir esse garoto de volta, ela vai matar todos nós. Eu sei, mas, olhando para isso, logicamente, esse garoto está bem. Eles levam ele para nos assustar. Não se prende um garoto para o malvá-lo. Ele está certo, John. O que você acha, Arthur? O garoto vai ficar bem, mas, claro, Marston está assustado, né? Nós matamos todas essas pessoas, nós tiramos todas essas problemas, por nada. Não, não, não por nada. Por viver. Agora, nós levamos esse garoto e vamos. Confira em mim. Ei, Dutch, nós temos um problema. Não é um problema. Isso é uma solução. Bom dia, caras pessoas. Mr. Vanderlinde, Mr. Matthews, eu acho. E quem é você? O Rip Van Winkle. Ah, bom dia, senhor. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. É civilizado. É o homem. É o homem. É tão amado com a malvá-lo. Ele se esqueceu e encontrou apenas apetites. E como uma consequência que você pode tomar o que você quiser, matar quem você quiser, e guardar o resto de nós? Quem fez você o messiado para essas pessoas perdidas que você levou tão horrível? Eu não sou um perigo, Mr. Milton. Você não é muito mais do que um perigo, Mr. Vanderlinde. Mas eu vim para fazer um negócio. É hora. Você vem comigo, e eu vou dar o resto de vocês três dias para fugir, desaparecer e viver como seres humanos em algum lugar de outro lugar. Você vim para mim? Vim para a vida e a vida nesse dano de vidas e mortos para que eles possam viver e amarrar? Não é isso legal? Eu não quero matar todas essas pessoas, Dutch. Só você. Nesse caso, será minha honra se juntar com você. Desculpe, amigos. Eu tenho uma reunião para manter com... Eu acho que seu novo amigo deveria sair agora, Dutch. Você está fazendo um grande erro, todos vocês. Sim, desculpe. Nós temos algo. Algo para viver e morrer. Por quê? Por quê? Para nós. E rápido. Algumas ideias? Eu conheço uma grande casa. o resto de vocês, se juntar. Vamos lá, John. Isso é louco. Nós vamos nos juntar. Caraca, mano. Está intenso. Essa história é demais, velho. Você está maluco, hein? Está maluco, velho. Salve, Matheus. Salve, Matheus aí, que veio pelo Magalzeira. Ganque do... Ah, mentira. Que o Magal... Magal veio para o Facebook e está humilde desse jeito. Mas é até ganque. Puta vida. Muito obrigado, Magalzão. Beijo, por favor, seu lindo. Obrigado, pessoal, que está vindo do Magal. É um prazer ter vocês aqui. Sou o Patif. Estamos todo dia em live. Jogando vários joguinhos. Normalmente jogos de tiro. E hoje estamos aqui jogando um Red Dead Redemption 2. Não precisa de um 4 Pro. Estamos mais ou menos na metade do jogo. Baita de um jogo. Mas sejam muito bem-vindos. Não esquece de curtir a página. Todo dia estamos aqui ao vivo. Jogando James. Eu preciso desafiar o Magal no Fifa, mano. Tô ligado que ele tá todo fifeiro agora. Deu muito bem-vindos ao Ricardo, a Esther. Prazer ter vocês aqui, meus queridos. É um prazer ter o Magal no Facebook, né, mano? Tá voando, velho. Caraca. Que da hora. É sempre muito bom. Mais pessoas vindo streamar aqui, né? No Face. Pra gente criar essa comunidade cada vez mais forte. Mais da hora. Deixa eu pôr o chapéu aqui antes de continuar nessa... Nessa... Essa loucura. Um dia... We need to start learning from our mistakes. Come on. It ain't all bad. We've had a rocky run. We'll be okay. We'll get through it. Ha. Dutch will fix it. Dutch will come up with a big plan. Right now? Every plan gets us into worse trouble. We're getting further from where we're meant to be going. Now, you can't put all this on Dutch. You're worked up. And rightly so. Just... Don't get too far in your head with all this. You'll never get out. It's a goddamn mess. That poor kid. We chose this life. He didn't. I don't know. I think this life chose us. You, me, Dutch, Hosea. It's been a long time now. Sure has. Much has changed. It's just wonderful. Things were ever the way we remembered them. If we were ever who we thought we were. Alright. Should be just down this path to the left. So... You were just talking about something. Like I told you. Don't go down a rabbit hole with this, Marston. That won't help nothing. I treated Jack bad. Abigail too. I didn't want to believe he was mine. That's it up ahead. 4 walls and a roof. We're moving up in the world. You ain't seen inside it yet. Come on. Sooner we get this done, the better. You sure this place is empty? I ain't sure nothing. Alright. Let's leave the horses here and take a look. It's open. Let's move away! Hold him in the grave! Apparently, still there is one right here. I can see that! You think there's more of them? I will check the house. You keep watching out here! There's a lot of people there, Marston. Let's go. Vamos lá com cuidado. Vamos na moralzinha. Na moral, na moral, se liga agora. Dá pra dar bicuda aqui? Você é algum dos colegas. Como você. Os pesquisadores. Os carregadores. Os carregadores. Os carregadores. O armário de criminosos que roubaram a nossa terra e a nossa governança. Eu sobrevivei todos. A nossa luta vai viver. Jesus. Que horror, velho. Eu acho que isso é muito. Eu nem precisava tirar a última. Boa! Vem me ajudar com isso, por favor? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. 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 Colocar os corpos. Caralho. O John deve estar pirado, velho. Eu sequestrar o Jack é foda, hein, mano. Caralho. Eu tenho que pegar todos os corpos. Eu tenho que pegar todos os corpos. Sério? Eu tenho que pegar todos os corpos. Vamos lá, jogar o corpo Mano, quem eu tô vendo dando espalho Eu tô dando banho, querido Mas não acredita não Normalmente pessoalmente É o corpinho como vai Lugar horrível pra morar, né mano Mas assim, é uma boa estrutura Dá pra dar uma arrumada Meio esse pântano com esses mosquitos Na aflição Bem-vindo de novo, todos vocês To, uh, my humble abode We got fine living Ignore the corpses and the alligators It's paradise I love it Miss Grimshaw, Mr. Pearson Would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me Sure Come on George? Yes? Could I have a word with you? Not now Come on, Arthur Can you believe that girl? All I've got going on And she wants to talk Everything okay with you two? I got far more important things To worry about right now Than Molly O'Shea So, where are we going? To take a look at this Eighth wonder of the civilized world Sandini I keep hearing about Deve só trocar de arma aqui Se precisar Eu vou passar a frente com essa aí Cap, the road up this way Should lead us right in there All right I guess this day ain't over yet Not quite Good work back there, Arthur Everything went okay? Few loose ends Nothing major And John? About what you'd expect He's taking it hard We are going to get that boy back We are going to get that boy back Whatever it takes Put some ocean between us and all of this The mess with those two families Losing Sean I see things differently now For a long time I truly believe the paradise lay somewhere in the west for us But I just Don't know anymore So we're leaving the country now? Maybe I'm still thinking about it Whatever we do We'll need more money In any case We have more pressing matters To attend to first Caraca, o lugar é bonito, hein, velho O lugar é velho e bonito Oi, Jessica Seja bem-vinda Espero que curta as lives Olha todo mundo que é novo aqui Tamo aqui todo dia jogando, hein, manos A real cidade O futuro Caraca, que lugar horroroso Cidade grande, né, mano A gente tá acostumado com natureza Velho Oeste De repente a gente vai pra uma cidade desse tamanho aí Capítulo 4 Saint Denis As vezes fala Saint Denis ou Saint Denis Não sei Descobriremos Caralho, galera O que você tá falando? Caraca, olha o knife dessa cidade, velho Bom, a gente tem três missões pra fazer aqui no meio Estão marcadas como BR Que é o Ângelo Bronte Os prazeres da civilização O Dede precisa que você peça informações sobre o Ângelo Bronte em locais públicos Aqui dele também Tá, beleza Então vamos começar por aqui Caraca, velho A cidade é grande, hein, mano Aqui tem loja de roupa Um alfaiate Aqui tem um barbeiro Médico Armero Açougueiro Lojinha Correio Bom, essa é a parte boa Vendedor de jornais Cartagem de procurada Esse é bom também pra depois levantar uma grana Caçar uns procurados aí, né Normalmente não é difícil também Vamos descobrir quem é o tal do Ângelo Bronte Caraca, olha essa cidade, irmão Não vou ser de cidade não, mano Amigo do Gavin Amigo do Gavin Ah, lembra desse cara Ah, lembra desse cara Eu sou muito preocupado Bom, espero que a gente encontre o Gavin um dia Deixa ele continuar procurando, vamos embora E o cavalo E o cavalo, e o drift Drift de cavalo Ah não, ah, if you não Não seria If you seria Desculpa, clã Colguei Tá, gente, vocês vêm pedir uma moeda Vamos dar uma moedinha pra ele Vamos dar uma moedinha pra ele O que ele deu? Mano, o que esse maluco me deu, velho Bonjour, monsieur Vem tentar aí, gente, tem tanto francês aqui Bonjour, monsieur Tô cumprimentando todo mundo aqui Não sei porquê Ah, tá aqui meu alvo, ó Aqui é o quê? Aqui é o saloon? Parece que é o saloon aqui, hein Nossa, eu caí muito Papistas e rapistas America's very own Gomorra Essa cidade é toda a mesma Então, como você se tornou? Eu me perguntava sobre o Sr. Bronte From o que eu ouviu Esse estabelecimento é o nosso melhor Mas eu não tive muita alegria Então, eu deveria só dar uma olhada? Eu acho que sim Só se mantém Você conhece? Eu te conheço aqui, Anan Eita, que a galera ficou meio Todo mundo olhando pra mim Caralho, as pessoas mudaram muito, né, velho? Olha o tamanho da minha barba O maluco não me atende O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Tô vendo vocês brigando aí no chat Deixa eu ver o que tá acontecendo Ai, porra, Valera Aí não Vamos focar no game, né, pessoal? Vamos focar no game, eee, games Por favor Claro Dollar, por favor For um whisky? Claro, isso é verdade De um escolar Ok Aqui, tenha um para você Por favor, obrigado Então, senhor Se perguntar você Você nunca ouviu a pessoa O nome dele? Bronte? Quem perguntou? Eu, eu estou perguntando Não, deixei, amigo O que você quer dizer, deixei? Olha, eu não sei o que negócio você tem, mas deixei, amigo Você e seu amigo que estava aqui antes Bronte? Angelo Bronte Mr. Big Mr. Italiano Spaghetti-eating Long streak Oh, o maluco conhece o Bronte Onde eu vou encontrar ele? Oh, eu acho que você falar com eles filhos na área Eles vão saber como eu acho Oh, e amigo Você vai ter cuidado agora Imigrantes Eles não têm que ser confiados Da hora, o cara não é xenofóbico ainda Bom, tem umas crianças aqui no beco Parece que elas podem saber quem é o Bronte E elas podem me informar onde eu acho o maluco, né Então vamos procurar as crianças Eu acho que ela É isso que elas Ei Ei, você tem um cigarro, senhor? Talvez Eu estou procurando um amigo chamado Angelo Bronte O Italiano Eu conheço ele Todo mundo conhece ele Onde ele? Nós vamos te levar Mas o que custa Eu acho que eu posso pagar Cinco dólares Onde ele vive, New York? Eu sou um empreendedor Se você não quer pagar, então eu não quero ir Oh, cara Eu quero um papo Aqui Come on Isso é o jeito Vamos lá, senhor Você vem com Cleet? Estou perto É fácil de se perder por aqui Vamos, então Você é novo para a cidade, senhor? Muito bem Não se preocupe Ninguém sabe o que eu e Cleet É isso? Eu espero que você não precisa de seus serviços Mas você tem o médico na cor da frente Muito bom, cara Isso é o Baird e o Schreiber Na direita Outfitters Outfitters Ah, sabia Ah, nem ferrando Sério? Tá, não posso tirar na criança Por algum motivo Eu não posso tirar na criança Pirralho Tchau, senhor Caralho Quase foi atropelado Nossa, que moleque maldito Sabia que esse Mike entrou lá, mano Nossa, tava muito na cara Tchau, tchau Cacete de moleque, devolve meu dinheiro, moleque! Não, mano, sério! Quase me atropelado, velho, arrisquei muito! Cacete, moleque, escondejo não, velho, não acredito, mano! Ei, assista-se! Desculpe! Achei! Volta... Ah, mano, não é possível, velho! Caraca! O que é o problema, amigo? Dê-me as minhas coisas, garoto! O que você está falando, amigo? Eu não sou teu amigo. O que esse garoto é, ele roubou de mim. Agora, dê-me de volta meu dinheiro e levá-me ao Angelo Bronte! Senor Bronte! Esse garoto ia mostrar-me antes de ele roubou-me. Agora! Vamos lá! Você é novo na cidade, senhor? Vamos lá. Sr. Bronte tem muitos amigos, senhor, mas... Eu nunca vi você. Nós não somos amigos. Você não gosta de ninguém, senhor. Sr. Bronte tem cabelo legal. Ele tem uma casa bonita e eu estou orgulhosa de trabalhar com ele. Ele tem 50 men, senhor. Por que você vai me importar uma coisa sobre você? Eu só quero falar com ele. Eu tenho certeza que você faz, senhor. Você e aqueles amigos de sua vez estão perguntando sobre ele em toda a cidade. Ele está muito desrespecado. Um monte de velhos Yankees na cidade perguntando perguntas. Bem, você e seus amigos devem pagar ele uma visita, senhor. Ele tem uma grande casa na Flavian Street, ao lado do parque. Ei, Yohul. Agora, sai daqui. Eu vou passar tudo na noite e vamos encontrar tudo em cima. Você não devolveu minhas coisas, ou não? Eu nem vi. Devolveu. Todos nós. Todos nós fizemos. Eu dei ban Eu dei ban no menino, por isso que eu acabei até perdendo O final da conversa ali, do diálogo Mas vamos lá Bom, estou voltando para o salão para encontrar com o Dutch Deixa eu jogar uma dinamite ali Luiz, muito obrigado pela mensagem, pelas estrelas Renilson, obrigado pelas aquelas estrelas também Leandro, obrigado pelas estrelas Obrigado, Matheus Tamo junto, velhos Dutch Vanderland Onde você está? O que é que precisamos, precisamos pegar aquele garoto Eu não posso decidir o que eu gostaria mais Vamo lá A gente tem a visão A missão do Dutch A gente vai para ela direto A gente tem umas missões de pessoas desconhecidas por aqui Eu acho que eu vou direto Não, vou fazer pessoas desconhecidas primeiro Mano, isso aqui libera normalmente bastante coisa Vocês querem que eu dê uma explorada na cidade Antes da gente avançar? Pegue umas roupas legais Ah, boa né Vamo ver quem que é a pessoa desconhecida que tá por aqui Deve ser no salão, será? Achei Que isso? Não tem problema Obrigado Ok, adeus Claro, o que você quer? Brandy Duas brandy, cara É dois dólares a glass Oh, melhor que seja bom, então É o melhor Obrigado Santé Ah, é um país que você está construindo aqui Ou eu, pessoalmente? Hum, eu não sei O que você faz? A maioria, eu apenas pego as pessoas Ah, eu sou muito americano de você Eu adoro O que você faz? Oh, a maioria eu... Eu pego, eu pego, eu pego, eu pego Oh, você é um amigo muito Eu sei Eu sou ridículo Eu sou ridículo Eu fui em todo o mundo Eu vi as notas E eu descobriu a uma verdadeira eternidade Que eu sou um pai Como você diz? Eu sou um pai Bem, pelo menos você tem algum conhecimento Onde você foi na sua jornada? Todo o mundo civilizado Fimando minhas pequenas fotos Fimando os locais Você sabe Você um pintor? Não Eu sou um pai Eu pensei que nós tivéssemos isso Sim, sim, mas você pintou Não conforme os salões de Paris Não, conforme eles eu não posso pintar Eu não posso pintar e eu deveria ir embora E então eu fui embora Você conhece Paris? Hum, esse lugar de bruxo Com os bairros E os gatos E as pessoas francesas Eu tenho isso aqui Eu acho que sim Você sabe... Arthur Charles Você sabe, Arthur? Não acredite em arte Hum, isso é mentira É mentira Acredite em mulheres Eles são a verdade A arte é mentira Mas a vagina Isso é verdade Isso é verdade A arte É mentira Você diz assim? Ah, acredite em mim Eu tenho tentado ambos Um é melhor Muito melhor Hum Ah, então Eu, ah, eu tenho que te abrindo Ah, mas... Aqui O que é? Ah, é só um pequeno doodle Você sabe Entiremente valioso Se você quiser limpar a sua boca com ela Mas eu queria te dizer obrigado Por essas bebidas Ah, isso é muito gentil, Charles Não importa Bom conhecê-lo Beleza Olá Tá A gente tem algumas missões pra fazer Mas vocês pediram pra eu dar uma mexida no personagem Inclusive Sabe uma coisa que eu tava bem afim? Eita, mas mais uma pessoa desconhecida? É impressão minha Eu tava afim de ir no alfaiage Tava afim de fazer a barba E cortar o... O cabelo Estúdio de fotografia Ai, que legal Ah, então Eu queria ir no alfaiate E no barbeiro Eu tô pensando seriamente em tirar a barba do Arthur Ela tá perto do tamanho máximo Mas eu tô muito afim de... Cadê essas paradas? É por aqui, não? Ah, eu tinha visto que era por aqui o barbeiro Bom, vamos nessa pessoa desconhecida aqui antes Eu tô pensando em tirar a barba E fazer um undercutzão aqui Cortar, tá ligado? Até em cima Aí pra crescer depois vai demorar um pouquinho Mas também dá pra avançar Depois pegar tônico e tal Se quiser... Aumentar, né? Gostei da ideia do Carlo Deus faz, e isso é suficiente para mim e para ele Nós vamos ver Isso nós vamos, senhor Mas por que não dê as pedras e dê duas pedras para os pobres? Há tantos que irão hungry para mim Certo Basta te, senhor Como você está indo, enfim? Estas são um pouco apatéticos, eu tenho medo Hum Meu... Meu mentor diz que a América A América é designado para provocar apatia em pessoas Isso é um ótimo insight Ele deve ser um bom homem, seu mentor Ha, ha Algumas vezes ele é um maluco Mas... Normalmente ele é o melhor homem que eu conheço Isso é ótimo O que é que eu estou... Bem... A pobreza sempre estará conosco Mas a escravidão... Eu pensei que nós tínhamos isso O que é que o Sandiní está atingindo como um posto de escravidão Para enviar esclavos para algumas das islãs Eu não acredito É 1899 Talvez você possa olhar por si Eu ouvi que o pão-broker no bloco, ao redor O que é com a porta verde? Eles dizem que ele vende mais do que forlornos Trinkets Nem fudendo, sério? O que é que você vende, amigão? Ó, esse cara vende umas roupas legais, hein, mano? Mas eu preciso capturar os animais lendários para pegar essas armas Não preciso? Por exemplo, esse aqui Pére de bisão, ó Só pére perfeito Preciso trazer umas pére perfeitas depois para ele Olha essa! Que da hora, velho! Ha! Que da hora! Deixa eu ver o caçador urso Ah, não, não peguei mais nenhuma, não Pére de bisão perfeita Couro perfeita Mano, a gente precisa tirar um dia só para caçar nesse jogo também Roupas, equipamentos, celas e itens Iscas Loção do disfarce Tomahawk Vambora Bom saber que tem essa lojinha por aqui Obrigado Cadê a tal da loja? Por aqui tem a tal da loja que o maluco falou que o cara vende mais do que objetos Olá, senhor Olá, senhor Seja livre Seja livre Pessoal Pode ser Eu tenho algumas pinturas por lá, algo para a esposa, talvez? Uhum Você arriscou bem Com algumas peças de qualidade, no momento É Vanity is all vanity Um... Você quer fazer algo particular? Não 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 Achei alguma coisa aqui, olha a marca no chão, a marca da estante, ó. Tô pressionando o cara pra ele abrir a porta ali, safada. Fajada do Cruzamento Interracial, é óbvio, né? Nossa, que filho da puta, mano. Caralho, como assim, velho? E aí, Gustavão, beleza, velho? Meu Deus, Ana. Achei. Agora não se preocupe, eu estou na sua parte. Vamos aqui. Por favor, eu estou na sua parte, vai ficar bem. Caraca, velho, que absurdo. Ah, eu devia ter dado dinheiro pros prisioneiros, cacete, eu não vi que eu tinha opção. Um. … Pô, eu já te dar dinheiro pra eles, eu apertei pra roubar. Dei mole. ... ... Caraca Caraca, velho, não acredito nisso O que você conhece, Arthur? Confira-me, eles são muito inusualmente Eu não acho que eles falam muito inglês Meus irmãos, venham Vamos pegar algo para comer Manger Comida, por favor Ei, ele esqueceu disso? Oh, sim, obrigado Eu... Aqui, pagamento Para os seus serviços Eu não poderia ter liberado esses homens mesmo Dá para os pobres, porra Dê para os pobres, irmão Obrigado Eu vou Como eu disse, magnífico Vem, vem, vem Vem me ver alguma vez Eu geralmente trabalho na igreja da Igreja de Gaspar Na St. Francis Deixe para cacete já Dá para crescer mais Eu vou ver se ela vem de tônico Talvez eu pegue o tônico para a barba Para ela crescer mais E só raspa o cabelo, tá ligado? O cabelo eu não vou deixar crescer não, mano Vendeu o cavalinho aqui Não, José, eu não vou fazer bug não, meu querido Eu vou jogar na raça mesmo O jogo é muito bom para estragar ele com bug debaixo de outro Bom, vamos lá Barba, deixa eu ver o que a gente tem aqui Estilos A gente pode brincar com alguma coisa assim, né? Maltese e tal, Burnside, degustador e tal, Josiah Mas eu realmente estou pensando em deixar Em limpar Ó, Spartan é legal também, velho Baita de um bigode Deixa eu ver, é você que vende os... Ah, não é ele que vende os tônicos capilares Deixa eu ver estilos Ô, louco, olha o cabelo... Caraca, meu cabelo está gigante, velho Eu não sabia disso, não Caraca, meu cabelo está no comprimento máximo, mano Eu não sabia, velho Vamos lá, amigo Tipo, eu posso deixar ele caidaço Olha, que engraçado, velho Mas eu quero os mais curtinhos Eu sei que tem um undercut legal aqui Não era esse aqui, não Será que é esse? É, esse undercut fica legal, velho Ô, careca Ah! Não Cheguei no tamanho máximo do cabelo, velho Que da... Ó, esse aqui fica legal, mano Degradei para a Tazipã Pode fazer esse Deixa eu ver se eu consigo aparar as laterais Não, esse aqui é o mínimo que dá mesmo E deixa eu arrumar a barba também, porque... Vestido de barbicha Tá com a bifurcada Eu posso deixar natural, mas não Mas eu quero realmente fazer tudo, velho Show, ou deixo tudo... ou deixo só o bigode? Dá para deixar só o bigode também Ah, assim ficou legal, hein, mano Não, mas eu vou fazer tudo, velho Dessa vez Depois quando crescer a gente arruma de novo Tô bonito demais, mané Caralho, velho, deu outra cara Deixa eu tirar o chapéu Ah, não dá para tirar o chapéu Deixa eu ver Não dá Deixa, depois quando crescer a gente arruma Obrigado, Pedro, pelas estrelas, meu querido Valeu, Diego, Carol e Gustavo por compartilharem também Vamos lá na alfaiate, rapidinho Eu nunca fiquei com tudo raspado no jogo Desde o começo ele tem barba É a primeira vez que eu fico sem Agora a gente está na cidade grande Eu acho que combina Caraca, mudou muito a aparência do Arthur, velho Que engraçado, mano Ele ficou com mais cara de good guy, não? Ficou de bonzinho? E como eu estou seguindo o caminho do bem aqui no... Na parada, combinou É ali em cima, o alfaiate, né? É Caralho Cavalinho, segura aí Já vem Vamos arrumar uma roupa legal aqui pra gente Que a gente está muito mal trapilho Até o chapéu ficou maior Você vê, mano? Que louco Olha aqui E aí, querido Deixa eu ver que roupa que você tem Meu chapéu está meio sujo também de grama, né? Vamos ver os trajes completos que ele tem Ó, o St. Denis já é um traje legal aqui pra cidade Ó, o Bretagne também é bonito Esse aqui eu não posso pegar ainda? Por que eu não posso pegar esse aqui ainda? Porra, esse eu queria Mas não dá Deixa eu ver esse aqui Esse aqui está com cara de... Ah, não, credo Esquisito Não gostei da calça, não Deixa eu ver esse aqui do coletinho Ah, esse do coletinho ficou legal, hein, mano? Pô, eu gostei desse aqui Só não gostei do chapéu O chapéu eu quero um chapéu melhor Vamos ver o que a gente acha de chapéu aqui Deixa eu ver esse aqui como fica Ah, moleque, tá A gente está com umas opções legais aqui Vamos ver Ah, tem a cartola, inclusive, ó Cadê? Deixa eu visualizar o corpo inteiro Um negócio que combine mais... Ó, esse aqui é bonito, hein, mano? Chapéu cidade curvado Gostei desse aqui, velho Deixa eu ver algum que combine com o nosso colete Caralho, eu estou muito bom garoto Olha assim, ó Fechou Caraca, moleque A gente é outro Arthur Olha Ah, na moral, velho Ah, agora ficou legal Agora está uma porra Agora estamos no ritmo Agora estou no clima da cidade mesmo, cacete Até dá oi para as pessoas Oba, boa tarde Boa tarde E aí, amigão Caraca, moleque Eu sou outro Arthur, filho Respeita Vambora Vamos fazer nossa missão agora Até porque é bom a gente fazer uma missão Para ver a aparência mais de perto, né? Tem um personagem desconhecido aqui Por aqui tem o irmão Dorkins Ah, tá, aqui é o... O cara que a gente acabou de ajudar, né? E o Dutch, vamos direto para o Dutch agora Porque agora estou bonitão Quero fazer pelo menos uma missão bonitão, velho Porra, estou muito no trinque, velho Quanto custa esse outfit? Do velho oeste E pior que esse 100 doll aqui, filho Nossa, o meu cavalo Ah, não aí, filho, não Só as derrapadas Toda hora vem essa moça falando que merece o direito de votar Com a mina e tal, postando vídeo aí E o YouTube baniu essa galera Caraca, olha o John, olha o... Até o Dutch está mal vestido agora perto de mim, filho Onde você está? Os garotos estão prontos? Claro O que mais você sabe sobre esse cara? Não muito Só um pequeno, pequeno, grisado, europeu Com o cara de poder e dinheiro Agora, escuta Se nós entrarmos lá e começar a chutar O lugar O garoto vai ser escutado, isso eu garantei É melhor assim Você vai ter muita proteção Não é uma pessoa que vai ser escutado, Arthur Então, todo mundo relaxe, vamos? Charmão Confira em mim Esse lugar Deve ser Você ok, John? Acho que Desculpe, senhor Nós temos uma reunião para ver o Sr. Bronte Quem é você? Você vai ter seu pai aqui e agora Então nós podemos falar sobre isso Como gentileza Vamos agora, garoto Hum Esse é o charme especial que eu ouviu muito sobre? Relaxe Eu tenho isso Não se preocupe, garoto Nós chegamos em paz Nós precisamos Descubrir um pouco de coisas com seu pai Psss Os caras tem muito pique de mafioso mesmo, mano O John é o único que parece um pistoleiro, né? Descubri 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 Mas se você quiser começar um Há muitas pessoas mortas Nesse quarto Antes de ser feito Então Eu queria só falar que Queria só falar que a nossa roupa está incrível Queria só falar que a nossa roupa está incrível Por 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 que você tem? Descubriu 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 O que é? Descubriu Mas, eu deveria ser livre sobre uma desigualdade? Claro que eu sei, você não quer dizer isso, hein? Não. Não, não, não. Então, como é isso? Você faz um trabalho simples para mim, e você vai voltar seu sonho. O que é isso? Um parque de pessoas levam para o graverobo nesse cemitério. Isso é um lugar bom para isso, o melhor. Eu amo esse cara, eu amo você. Olha, eles estão levando não só desigualdade, mas eles estão levando isso sem prestar a tributo para o morro. O que é, eles estão vendo meus men, claro que eles estão levando. Então, você, você, Adolfo, e você, Sr. Van der Linde, você me diz mais sobre meus maus. Salute. Salute. Pô, eu deveria estar com roupa de pistoleiro e encaixar melhor, né? A gente já está com mais cara de quem trabalha para o Dutch. Eu estou com muito cara de chefe do Dutch. Deixa eu só pegar meu... Pelo menos o meu Lancaster. Vai ficar no esquema. E acho que eu vou deixar... O rifle não. Vou deixar a escopeta de cano duplo. Beleza. Nossa, que linda, velho. Cidade animal. A iluminação. Isso é idiota. Você sabe onde a cemita... Onde ele está? Eu acho que sim. Estou bem certeza que eu saímos antes. É realmente impressionante. Você sabe... Você fez bem. Pegando sua boca lá. Você confia em uma palavra que vem da cabeça do diabo? Nós nem sabemos onde o Jack está. Escute. Nós encontramos o Bronte. Nós entramos lá. O Dutch está com ele agora. Agora, tudo isso considerado, poderia ter sido muito pior. Esse pobre filho. Eu não sou um bom pai para ele. Eu espero... Ele está bem. Ele vai ficar bem. Eu acho que... Os Braithwares vão levar o Jack Branson. Por todo o dinheiro que nós costumamos. Devemos enviá-los aqui, para que não pudemos chegar a ele. Mas... Ronte sabe que agora, não há o braithwares para pagar ele. O Jack não está acostumado a ele. Vamos apenas... Vamos fazer isso. E deixe o Dutch lidar com o resto. Eu só espero que você esteja certo. Ok. Eu acho que é isso. Deixe-se abaixo. Vamos pegar os cavalos em frente. Com certeza... ... ... Vamos John, cacete Por aqui Aquecate 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 No, não pode ser longe Vamos continuar coubeu um arroto por aqui em nós, você sabe. Eles ainda estão conosco. Você deveria chegar a casa. Eu vou tentar dessa maneira. Estão roubando os bens dos cadáveres, mano. Pior que isso é meio normal, sabia? Você já roubou isso aqui em São Paulo? Faz uns 4 ou 5 anos. Aliás, rola bastante. Eles roubam as criptas. Que susto, tia. Faz isso, cacete. Que susto, tia. Você nunca encontrou meu caminho. Ele está assistindo. Que susto, tia. Que susto, tia. Que susto, tia. Vamos, vamos sair daqui. Eles estão indo à terra, Morgan. Você deveria pagar, Sr. Bronte. Eu vou acessar. Eu vou acessar. Ah, meu Deus. Meu headset vai acabar o volume. A bateria. Toma esse no queixo, filho. Ai, ai. Socorro, pijão. Deu meu chapéu. Eu não consigo ver o que eu estou atingindo. Ele vai. Eu posso pensar de uma melhor maneira. De gastar uma noite. Nossa. Na próxima vez, o Dutch pode ir. E eu vou ter o bebê. Eu acho que é tudo deles. Tudo bem. Eu sei que está tudo atrás deles. Tem que estar aqui em algum lugar. Ok. Mas precisamos de ser rápidos. Nós não podemos voltar ao Bronte, com a mãozinha. Vamos ver onde eles nos dispararam. Pfff. Vambora. Vambora. Eles já tiraram a gente daqui. Deve ser aqui, será? Achei. Tudo bem, gatinha? Eu vim fazer um relogio. O que? Está muito lindo o seu caderninho. Eu tenho. Muito obrigado. Fiz com muito carinho o quadradinho ao redor da câmera. Ah, peraí, que agora aconteceu o problema aqui. Quem foi? Qual que é a Cris? Ah, eu não tô conseguindo arrumar ele não. Não, tá muito quente. Obrigado, é nóis. Cacete. Tô com faca, não tô? Beleza. Estão ainda morrendo. Deve ter sido morto. Eles ainda estão aqui. Peraí, deixa eu fumar um cigarrinho. Fique comigo. Peraí,ugenio né? Cacete. Cacete. yemek... O que é que? O tô dos Earth invented now. Sete. Boa, garoto! Caraca, o John mandou bem no caminho, hein? Ah, que raiva, meu headset vai acabar o som, mano. Boa, a bateria. Tem que trocar. Ah, o John ficou pra trás, ele pedindo pra esperar. Tá bom. Então, o que você disse? Vamos só voltar lá e colar a nossa parte do negócio. Você está bem? Ele melhor não jogar jogos com nós. Ele quase certamente é. Vamos só ver. Keep your head. Act normal. Como ele vai saber que fizemos o que ele pediu? Eu tenho um sentimento que a maioria das coisas aqui vai voltar a ele muito rápido. Como eu disse. Vamos ver onde estamos, depois que temos o Jack. Vamos lá, Arthur. Ah, que bom, que alívio, velho. Ah, que bom, que alívio, velho. Deu certo, clã. Deu certo, clã. Agora é foda, né? Agora é foda, né? Agora é foda, né? Você certeza que você está bem, filho? Estou bem. O Papa Bronte disse que você veio para mim. Estou... Estou desculpado. Para o que? Para o que? Para levar tanto tempo. Eu tive um tempo divertido. Eu tive minha própria sala com uma grande peda e uma bolsa. E muitas livros. Eles fizeram alguma coisa para você? Você já teve espagueti? O que? O que é isso? É foda. Parece que é foda, mas é delicioso. É isso mesmo? O Papa Bronte me ensinou muitas coisas sobre foda. Não lhe chamem assim, por favor. Você sabe? Cabalho? Isso significa foda. E... Pantafola? Isso é uma espécieira. Uma espécieira? Eles me dão duas peças. Uma por dia e uma por noite. Bem... Estou feliz de estar bem. Oh, sim. Eu tenho o melhor momento. Mas eu não posso esperar para ver a mamãe. Ela me esqueceu? Ela me esqueceu. Ela me esqueceu. Como você não sabia. Real good to see you, Jack. Você também, Sr. Arthur. Você encontrou os malos? Quem? 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 Na gravação. Uncle Dutch e Papa Bronte me disseram. Apenas... Mr. Bronte. Sim. Eu e seu pai lidar com ele. Eu disse que ele iria. Espere até você ver esse novo campo. Não outro outro. Esse outro tem uma casa. Não é tão bom como Mr. Bronte, por favor. Isso tudo bem. Nós vamos te assustar e limpar em nenhum tempo. Oh, eu tive uma batata na noite. É, claro que você fez. O cara cuida o mal bem do Jack, velho. Obrigado, Junior, pelas dez estrelas. Valeu, Alan, pelas cinquenta. Valeu, Davi, pelas dez. Olha o sim, querido. Cezão, valeu também pelas cinquenta estrelinhas, Leck. Tu é pica. Ei, eles estão atrás. Eu acho que eu vejo o Jack. Abigail! Abigail! Nós temos você, seu filho. Mãe! Ele está bem. Eu estou bem, Mãe. Eles me ensinaram bem. Os italianos. Você nunca comeu isso? Vem aqui, seu filho. Você tem ele. Você tem meu filho. Doutor Arthur, obrigado. Obrigado. Eu tenho meu filho! Jack, Jack, Jack. Como você está, garoto? Eu estou bem, obrigado. Obrigado. Tudo está bem agora. Abigail? Posso ir jogar agora? Então... Bem... Nós conhecemos o Sr. Bronte. Ele é um... bastante personagem. Ele agora? Você conheceu antes de um homem forte italiano? Não fora de um circo. Bem... Deixe-me contar você sobre ele. John, você vai estar com a sua família. Arthur. Obrigado. Nós temos um trabalho para fazer. Um trabalho interessante. Mas primeiro, vamos ter uma bebida. Nós temos Jack de volta. Bem... O cara está seguro, obrigado. Obrigado, Arthur. Eu não sei como dizer. Obrigado. Eu entendo. Vamos lá. Do que o Dutch diz. Vai estar com a sua família. Pô, foi uma boa missão, né, mano? Espera aí. Deixa eu aproveitar aqui. E descer. Não acho que o Dutch tapa já... Porra. Deixa eu... Valeu, Angelo. Acho que estou em cima de uma live de noite, meu querido. Não é certeza. Só trocar de headset que a bateria do meu headset vai acabar. Esse aqui está ligado no fio. Então está tranquilo. Ah, eu queria porque eu acabei com a minha garrafa já. Você pega para mim? Muito obrigado. Ah, estou rodando festa, velho. Um par de ojitos negros. Cielito lindo de contrabando. Ai, 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 ai. Está chegando a hora. O dia já vem. Raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora. Arriba! Aí sim, hein, moleque. Aqui. Olha o Jack. Curtindo a festa. Que da hora, mano. Olha o jogamento bom, velho. Meu Deus. Ai, ai, ai. Está chegando a hora. O dia já vem. Raiando, meu bem. Eles estão cantando. Estão cantando também. Eu tenho que ir embora. Não, mas eles não escolheram. Estão cantando agora. Não era nascido ainda nessa época o Andrea Bocelli. O Andrea Bocelli. Eu não sei quem é o cara que eu sei. Eu chutei. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Ah, não é o Alejandro Sanz. É o Rick Martin. O Rick Martin? É os dois. Eu confundo. Passando rapidinho para falar que o meu Instagram... Tchau. Tchau. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho ensopado aqui. Boa. H está comemorando o retorno em segurança do Jack. Estará indisponível para outras atividades por um tempo. Beleza. É hora da gente ir para a cidade arrumar as coisas, né? É bom comer para recuperar as coisas. Eu acho que tem bebida por aqui também. É bom para o Dead Eye. Aqui mesmo. Não vai parar você, Karen. Gente, tem que estar festa no acampamento e a gente tem que estar em festa também, porra. Me deixa beber um whisky. Deixa eu pegar um whisky. Dá para ficar acelerar bebaço? Um pouco. Eu poderia ter um pouco. Essa é uma fita. Vamos lá. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha aí que legal, velho. Vamos chappar. Vamos chappar. Vamos chappar, Arthur. Será que ele capota? Vamos ver. Quarto whisky já, hein? É o Alejandro Sanz que canta essa música que a gente cantou. Olha aí, Giovanna. Muito conhecedora de músicas. A partir de você só bebe e come e não dou dinheiro para o acampamento. Isso é verdade, mano. Eu preciso doar. Era o Alejandro Sanz, viu? Viu? Deixa eu te falar. Tô recebendo muita mensagem. Ah. Tô achando que mais uma vez a arte tá imitando muita vida. Você acha o quê? Eu tô recebendo muita mensagem e eu acho que mais uma vez a arte tá imitando muito a vida. Por quê? Uma galera aí falando que você não tá tomando pães. Mentira. Isso é uma calúnia, porque eu tomei hoje de manhã. Não tomei hoje de manhã? Não, a gente tá falando do Velho Oeste. Ah, no Velho Oeste eu não tô tomando bebê, não. Na vida real eu tô tomando. O que é um milagre também. Normalmente eu tomo no videogame e não tomo na vida real. Não tá dando pra ajudar o equipamento? Precisa alinhar esse daí, né? Vamos lavar aí. Fazer um tchac-tchac. Vamos. Tá rolando mais musiquinhas aqui, ó. Ixi, eu fiquei loucaço. Vambora. Vamos pra cidade que eu acho que tem coisas a resolver lá ou será que não? Ahn... A gente tem algumas missões secundárias só. Não tem nenhuma missão primária. Ok. Vamos ver. Vamos fuçar o... Quarto do Arthur. Talvez eu consiga dormir. Victor, tá saindo os vídeos. Eles tão na playlist. Eles só tão saindo não listados. Mas eles tão lá. Aparentemente eu consigo ter o vídeo do canal. Sem prejudicar... Nada. Opa, é aqui meu quarto? Ah, olha aí, ó. Parece que aqui eu tenho como... Não. Aqui eu tenho como sentar. Cadê minha cama? Aqui. Ai, melhorei da... Melhorei da cachaça. Eu preciso só entender como é que tá funcionando a casa nova aqui, porque eu não achei a caixinha de doação, velho. Pai do Arthur. Ah, não. Meu quarto é esse, ó. Aqui tá o Fast Travel. Aqui tem munições. Faca de arremesso. Munição de rifle. Beleza. Aqui eu acho que eu posso dormir. Calma, dormi. Vamos dormir até de manhã. Só três horinhas de sono. Não, assim tá estranho, porra. A gente já atrapalha muito, velho. Tem que ser assim mesmo. Uma carta chegou pra você. Tá aqui a carta, ó. Como que dá a carta? Eu não sei. Poxa, a carta tá em cima da mesa e eu não consigo pegar ela. Aqui, carta. Boa. Meu querido Arthur. Eu espero que essa carta encontre você bem. Eu queria agradecer a você por sua ajuda com Jamie. Ele e o pai ainda estão conversando, mas... Eu entendo que Jamie está pensando em voltar para a escola. Qualquer coisa que acontece, eu acredito que você salvou sua vida e todos nós estamos orgulhosos. Ó, Arthur. Eu tenho feito uma trocação de minha vida, de vez e de vez em vez. Por que eu não posso mudar e ser a mulher que eu quero ser? Por que você não poderia mudar e ser um homem? E ir abaixo das famícies que escraudam seu julgamento. Por que? Tipo, ela ia falar dela, mas ela ia começar a falar, tipo, porque que ele não evolui. Ah, vou te lascar, minha chata. Bom, vamos lá. Eu quero doar ao acampamento mesmo. É isso que eu tô procurando. Parece que tá nesse andar aqui de cima. Deixa eu conferir. Vou lá no quartinho que o tio cometeu o suicídio, ó. Tem um esqueminha? Dar todas as dívidas. Beleza. Resolvemos a dívida e vamos contribuir também. Dar dinheiro. Aí a quantia que tem que dar... Isso aqui eu vi que tem um esqueminha. Você tem que dar 20 dólares. Aí você ganha um pouco de moral. É isso? É, ó. Aí você tem que fazer isso, tipo, com as cinco vezes. Dar dinheiro. Sempre isso. Sempre isso. Sempre dá 20 dólares. Que aí você ganha moral. Nunca dá mais do que isso, porque não dá mais moral. E nunca dá menos do que isso, porque senão você doa e não ganha moral. Então sempre contribuir com 20 dólares várias vezes, que aí você consegue abastecer o acampamento. Quanto que foi esse jogo, cara, eu acho que foi... É porque esse aqui eu comprei na PSN da Austrália e foi tipo 100 e poucos dólares australianos. Mas acho que ele tá saindo por uns 200 e pouco, não é? Mas eu não tenho certeza, mano. Beleza, deixa eu ver o registro. Mandar reabastecer. Munição e comida. Estou procurando ele, o mesmo que todos nós estamos. Ele parece que ele, John. Beleza. Deixa eu ver se tem algum upgrade pra fazer. Não, a gente fez todos. Abastecemos de comida, medicamentos, é isso aí, manos. Cuidamos do acampamento. Precisa tomar um banho no jogo, né? Que já estão pegando... Ah, já apareceram missões, ó. Apareceu o Rosia, o Rosia aqui e a Marybeth também. Então nós temos duas missões pra fazer por aqui. A gente tem, aqui na cidade de Rhodes, um procurado a se pegar. Eu tô com uma recompensa de 50, que é tranquilo, dá até pra pagar depois. É, inclusive em Saint Denis também. Eu acho que eu vou no correio me livrar dessa recompensa, velho. Tem algum correio por aqui? Acho que aqui não. Onde é que tem correio aqui? Eu vou lá pagar essa recompensa, velho. Porque só de eu tirar isso aí da minha cabeça, pelo menos aqui já tem duas cidades que eu posso circular. Tem um cara pra eu procurar ali que vale uma grana e tal. Essas missõezinhas secundárias, elas já compensam na questão do dinheiro, né? 250 reais, né, pessoal falando, manos. E aí, Trelawney? A gente tá trazendo água. Rapidão, Clé, deixa eu beber um pouquinho de água que eu tô com sede. Pra te estar ansioso pra trazer algum jogo que vai lançar ainda? Cara, tem muito lançamento bom vindo por aí. Eu vou te falar que ansioso, ansioso eu não tô, não. Eu quero... Uma das coisas que eu quero voltar esse ano é treinar um pouco mais, tá ligado? Jogar um pouco mais competitivamente os jogos de estilo tipo o Rainbow, o BF. Eu tô bem empolgado, porque o BF tá bem legal e tal. Então eu tô mais empolgado, na real, pra competitividade do que pra jogos que vão vir. Obviamente, quando você fala de um... De um... Tem aquele dos zumbis lá, de Play 4. Tem o... The Last of Us 2. Tem um monte de jogo que a gente tá, obviamente, hypadão, mas... Mas, a princípio, acho que agora o que eu tô mais ansioso é pra poder pegar uns dias pra treinar, tá ligado? Treinar um fifinha, enfim. E o Forge? Cara, então, o Forge Site eu queria jogar, mas até hoje eu não consegui arrumar. Só que o que vai acontecer? Essa semana eu vou levar o meu PC lá na Rockets. A Rockets vai arrumar os dois computadores, na verdade. Tanto o PC de stream quanto o PC de gaming. E eu vou colocar a RTX, finalmente. Porque eu tô com a RTX aqui em casa faz bom cara, velho. Eu não coloquei ela ainda. Então, eu tô ansiosíssimo pra... Pra finalmente colocar a RTX pra rodar aqui. Começar a rodar o BFzinho com Ray Tracing. Acho que vai dar pra trazer bastante conteúdo legal pra vocês. E vai dar pra melhorar o desempenho também. E talvez aí a gente consiga voltar a jogar Fortnite. Porque eu não sei o que tá acontecendo. Talvez com a formatadinha já resolva. Jogou algum Borderlands? Joguei o primeiro, mano. Mas eu acho que eu nem terminei. Eu gostava pra caralho, mas é legal jogar Borderlands em galera, né? Acabou que eu nunca engatei com nenhum amigo pra jogar um Borderlands, então... Nunca caminhou. Eu gosto de ficar com a Lancaster. Então é o seguinte, eu vou lá pagar minha recompensa. Eita, minha arma tá em condição ruim, sério. Eu preciso cuidar da minha Lancaster. Eu gosto dela. É, eu vou pagar a recompensa no Correios e a gente vai na loja de armas também. Pra ver que armas que eles têm disponíveis aqui. Pra ver se a gente consegue um rifle melhor, um revólver melhor. Aproveitar que a gente tá com dinheiro e gastar, né? A próxima live vai ser de... Não, a próxima não deve ser de Fortnite não, porque eu não tô conseguindo jogar Fortnite, querido. Eu acho que se hoje for ter uma segunda live, deve ser... Deve ser Tarkov, se hoje tiver mais uma live. Mas eu ainda não sei se vai ter. Agora que essa placa nossa vai virar pro player, não é meu plano não, irmão. Já tá com o Spyro, não é... A Activision me mandou mensagem pra eu receber antes. Só que eu tô sem tempo de gravar, então eu nem peguei o jogo, velho. Tá, tem um cego, velho. Então a Activision mandou mensagem. E aí é isso, mano. É complicado porque tipo assim, eu não vou aceitar o jogo sendo que eu não vou jogar, tá ligado? E eu não vou começar a jogar nenhum jogo agora de campanha até usar a Red Dead. E o próprio Hitman também. Tipo, podiam ter me mandado já, mas eu não... Oh, louco! I wanna if you know! Mas eu não terminei o Red Dead, mano. Eu não vou colocar o cavalo na frente da carroça não, mano. Os bois na frente da carroça, né, que fala. Tá vindo o multiplayer do Red Dead também, então assim... Eu não tô acelerando muito não, porque eu acho que não vai ser minha prioridade. O Hitman até pode ser que a gente zera em live, assim, porque o Hitman provavelmente é bem curtinho. Mas a princípio eu não tô acelerando nada não, entendeu? E aí eu nem pego os jogos, as empresas tipo podem me mandar, mas eu nem pego, porque aí eu deixo pra pegar quando eu estiver realmente preparado e tal. As vezes até compro o jogo, enfim. Bom, eu tô com uma dívida aqui em Lemoine de 50 dólares, eu vou pagar... Eu não vou pagar as 380 nem fudendo. Eu não vou pagar as 380 nem fudendo, sabe? Eu não fui capaz de dar minhas amigas para almoço porque eles estão bebendo. Cuidado agora. Boa dia. Vamos lá. Ah, eu quero ir na loja de armas, velho. Aqui, o armeiro. Eu podia ter pego o Hitman e o Spyro já. Oh, um beijo pra Dona Clara aí, mãe do Flávio. Maravilhosa, viu? O Flávio é um menino incrível, Dona Clara. Um beijo. Deixa eu dar uma olhada no catálogo aqui. Deixa eu ver o que ele tá oferecendo de revólveres novos. A gente tem aqui um revólver de vaqueiro que eu já tenho, um de ação dupla. O revólver Schofield. A pistola semiautomática, que ela vai atirar rápido. Mas eu acho que eu prefiro uma arma mais precisa do que uma arma mais bolada. A Volcanic é muito boa, né, mano? Eu gosto de arma com dano alto. A Volcanic tem o dano alto pra caramba. É, então eu não vou pegar tão cedo aquela ali. O Lancaster é esse aqui. 121 dólares. O dano dele é bem altinho. Vamos ver se a gente consegue algum... Olha! Ah, tá fechado ainda o Leithfield. Um monte de pragas eu já tenho. O Springfield eu já tenho. Nossa, pior que eu não gosto de ferrolho. Vai entender, né? O Rolling Black eu já tenho também. Ele é bom. Ele é Sniper. O Rifle Carcano ainda não pode comprar. Porra, as armas eu não posso comprar ainda. Cano duplo eu já tenho. Cano cerrado eu já tenho. Semi-automática. Blag. Descopeta de repetição. Dane-se também. É, mano. Pior que eu já tenho praticamente todas as armas, hein, velho? Talvez eu deveria ter escolhido uma pequena história em Chinatown. Ah, deixa eu ver os acessórios que ele tá vendendo. Holder primorado. Que interessante. Holder primorado. Desacelera permanente a degradação de todas as armas. Aumenta a capacidade de munição. Além da degradação, eu gosto. Desculpa. Desculpa. É tudo por agora. É tudo por agora. Muito obrigado. Facebook Gaming, seus lindos. Tamo junto. Ah, deixa eu personalizar a Volcanic. Oh, que da hora, Andrézão. Porra, eu fico muito feliz de ser novo aqui na live. Espero que você curta, velho. As coisas estão realmente bem legais aqui. Eu tô bem feliz. Ahn... Então, porra, espero que você goste. Não esquece de seguir a página aí pra ser notificado sempre, mano. Cabo perolado, moleque. Nossa Senhora. Só vamos. Tem o dinheiro, vamos gastar. Essa minha pistola é muito da hora, velho. Deixa eu ver. Eu tenho o cano longo pra ela. Que é bom pra cacete. Raiamento. Vamos melhorar o raiamento dela. Eu vou melhorar essa arma, velho. Porque ela é boa pra caralho. Miras de ferro. A gente pode, inclusive, colocar uma mira melhorada pra ela. Que eu já tenho também. Até ganhei um troféu. Estilos. Metais. Ahn... O cano. Eu vou colocar o cano de ouro. Esse aqui vai ser meu revólver dourado. Tudo dourado, velho. Alavanca dourada também? Alavanca dourada também. A mira? Dourada. O gatilho? Dourada. Ah, você tá maluco? Olha esse revólver, velho. Grabações. Dá pra encrustar um pouco melhor. Tem gravação de aço enegrecido. Fica um pouco mais bonito. Entalhes. Hum... Dá pra colocar uns entalhes no cabo também. Eu vou colocar... O que que eu vou colocar? Vou colocar uma águia, velho. E verniz não dá porque a arma tá toda de ouro. Munição. Opa. Munição ligeira. Vamos comprar o que a gente conseguir. Beleza. Coloquei toda a munição possível no nosso Volcanic, meu garoto. Que isso, hein, velho. Que isso. Pativa, não seria melhor ir atrás das armas no mapa do que gastar dinheiro. Então, essas aqui são as melhores que a gente tem no momento. Depois eu posso até procurar um pouco na internet. Se tem algumas opções de arma melhor. Eu tô usando sempre o Volcanic, né? Então tá bom. A gente usa o Lancaster. Eu gosto do Lancaster. É, o Lancaster é um dos meus favoritos. Eu não sei se eu faço ela... Bom, vamos otimizar a Lancaster antes. Deixar ela o melhor possível. Então, na verdade, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô tunando as armas que eu já tenho. Né? Hum, a gente pode colocar até uma lunetinha nela curta. Aumenta o alcance da Lancaster, velho. Dá pra colocar umas coronhas de grão largo. Fica bonito também. Revestimento simples. Pô, bonito. Beleza. E estilos agora. Vou mexer na arma. Metais. Eu acho que essa eu vou fazer inteira de prata, mano. Vai ficar bonito. Inteira de prata? Não. Eu posso fazer... Eu posso fazer prata com detalhes de madeira ou ouro com detalhes de madeira. Tem um latão aqui. Mano, prata vai ficar bonito também, hein? Acho que vou fazer alguns detalhes em dourado. E outros em aço enegrecido. E outros em aço enegrecido. Ah, ela já tá com detalhes em aço enegrecido. Não quero mais detalhes em dourado. Não quero mais detalhes em dourado. Você deve tomar muitos balões com você. Boa sim. Gravações. Fazer uma gravação bonita. Em aço enegrecido fica bem mais bonito também. Tá, no cano eu não achei onde é que tá. Ah, bom. Beleza. Entalhes. Colocar a águia também. Vai ser o padrão das minhas armas. O couro. A gente consegue mexer na cor do couro também. Cortar o tabaco tá bonito. E invernizar as partes de madeira. Ah, garota. Aí sim, hein? Que isso, velho! E vamos comprar toda a munição possível aqui. Beleza. Tamo como, moleque? Tá, agora eu só precisava pegar a minha... Carabina Lancaster, rifle, escopeta de cano duplo, pump action. Essa aqui é a pequenininha, né? Não. Ah, cano cerrado. É essa aqui. Essa aqui é curta. Ok. Então limpa ela. E vamos melhorar um pouco porque eu uso muito essa arma aqui também. Acho ela sensacional de brincar. Ah, que da hora. Estilo. Vamos ver. É, eu acho que eu vou fazer tudo em metal enegrecido. Vai ficar bem bonito, mano. Aço enegrecido, né? Aí as gravações, eu posso fazer gravação dourada nela. Deixa eu ver, essa última gravação aqui tá mais... Olha, a gravação dourada, beleza. Tá tudo gravado. Tá tudo gravado. Entalhe de águia na madeira. Coro seixo. E vamos envernizar ela, né? Assim, ó. Ah, não. Mas esse aqui é o verniz mais vagabundo, né? Você tá maluco, velho. Minhas armas tão muito bonitas, tio. Opa, munição. Beleza, mano. Arrumamos nossas armas já. Pode equipar essa arma. Cadê o Lancaster? Equipa esse. O Volcanic. Agora sim, moleque. Tamo como? Ah, chegando a denegre, irmão? Não quero matar o cavalo, não. Eu quero que eles vão de inveja, filho. Olha, como assim? Algumas armas fazem negócios ilícitos? Será que essa aqui é um exemplo? Não, amigo. Eu quero dar uma olhadinha na sua loja aí. Olha aqui, velho. Tem uma portinha. Desculpe. 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 Essa é a invitação. O que é o que acontece com você? Moço, como é que eu faço pra ir ali? Ei, não há nada pra vender lá lá, senhor. Relaxa, meu amigo. Não importa. Não vou te dar uma olhadinha. Por favor, tenha cuidado. Como será que eu faço pra ir lá depois? Agora eu fiquei curioso, mano. Caraca, fiquei bem curioso, mano. Esse cavalo é o da neve lendária. É ele mesmo, mano. Deixa eu só pensar bem minhas armas. Eu tô com a Lancaster ali. Aqui eu costumo levar a Pump Action. Aqui tá a Volcanic. E aqui eu quero... Beleza. Tá a Volcanic. Beleza. Tudo certo minhas armas. Deixa eu dar uma olhada aqui pela região. O que mais temos pra fazer? A gente tem aqui Mary Linton. Tem aqui em cima o Irmãos Dorkins. Tem uma pessoa desconhecida pra conhecer. Tem um mapa ali. Beleza, mano. Isso que a gente ainda tem mais coisa pra descer, hein, velho. Esse jogo é muito grande. Que delícia, velho. Eu posso jogar esse jogo pra sempre. Vamos ver o que tem na Mary Linton aqui. A última semana, sem tanto, é um bom dia. Derrapa! Olha só! Eu não vou enfiar, não! Eu não vou enfiar, não! Bate Fidrift. Arthur! Up here! Que isso? Ah, Mary! Ah, isso! É. Então, ah... O que você precisa? Espere aí! Eu venho direto! Ah! 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 De novo, Arthur! Ah! 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 Mas provavelmente você não pode odiar a um homem por causa do mal de amar a sua filha e querer melhor para ela do que... do que... do que eu? do que as escolhas que você faz... Que escolha eu tive? Eu nunca tive? Oh, eu sei. Você tinha que viver por seu código. Mas seu código é... não é certo. Você tem que ser certo, Mary? Com você? E Jamie se juntando em um monte de loucos e um apóstolo hipocritico com seu bebê e cobrado e cobrado? É isso que uma vida pura tem que ter em você? Me pedindo para a ajuda? Oh, Arthur. Seja amado comigo. Por favor. Desculpe. Eu... Eu deveria ter perguntado a alguém mais. Mas... mas eu sou o melhor cara que você conhece com medo e decente pessoas. Não é que eu não te amava, Arthur. Você sabe isso. Eu sei. Oh, Arthur. Nós estávamos muito jovens. Pensar, como uma vida diferente poderia ter sido. Sim, eu penso sobre isso. Um pouco. Ah, vamos ajudar a Mary, vem. Vamos lá, Dan. Onde vamos? O que o antigo amável patriarca está chegando agora? Oh, Arthur. Você sabe que o sarcasmo está dentro de você. Ele está jogando e bebendo e outras coisas. Oh, o antigo rodo. Onde podemos encontrar ele? Ele disse que ele estava indo para as estadas de Theodore Eckhart. O antigo rodo. O antigo rodo. O antigo rodo. Ele está embaixo na água na área de trânsito. O antigo rodo. Vamos, então. Não seja um pão. Não seja um pão, Arthur. Isso não te serve. Oh, eu deveria deixar isso para o pai? Deixe o pai só. Ele é suficiente. Então, eu acho que eu posso levar um pouco de desculpação lá. Não, Arthur. Eu deveria ter ido com você há anos atrás. Você não seria. Não, eu não. Mas... Bem... Eu não sei. Então, o que você acha que ele está indo? Deixa eu só conferir que munição quanto na arma é regular, ligeira, express. Acho que eu vou usar a express. Claro. Ele continua dizendo que é uma desgraça. Um homem que está se sentindo, tem que ir ao lado de algum antigo. Se sentindo? Ele normalmente está caindo. Arthur. Ele não sempre estava assim. Mas... Ele se tornou pior. Ele está bebendo e... Um homem e do par! Ah... Ah... Ah, ah, ah. Ah... 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 se você precisar de ajuda. Muito engraçado. Você não pode estar lá. O que? Na rua? Sim, na rua. É a sua rua? Vá fora daqui. Por que? Eu disse... Vá fora daqui. Escute, parceiro. Estou esperando a senhora. Ela é uma boa senhora. Ela acabou de dentro. Se eu não estava esperando a senhora, você já estaria morta. Mas se você continuar... para me irritar... eu vou te matar. Eu faço minha desculpa para a senhora. Eu não quero dizer nada. Eu nunca tinha sido assim para mim em minha vida. Desculpa, aceita. Minha própria filha! Eu tenho meio de uma mente... para matar você mesmo! Padre! Não! Oh, Padre, por favor, vem de casa. Você está cansado, Padre, cansado... Eu não tenho nada. Você sai de mim. Você vai para casa. Eu insisti nisso. Deixem-me ser. Verdade. Desculpe-me, parceiro. Ainda mais gostoso que eu vejo. Ah, Arthur. Ele está com nada. Nós melhoramos o seguirem. Ok. Caraca, velho. Olha como vai, tiozinha. Eu sei, filha. Eu sei, filha. Calma. Vem. Escreve-me. Escreve-me, Arthur. Avi-me. Um.. Escreve-me. Uh... Ah... Espera. Acho com o cheiro. Arthur! Ah... Ah! No assim... Eu não quero ir para essas bilhões. Ele apenas foi entre essas bolinhas... O clima esquentou, mulek. Caralho, oficialmente eu to fedendo muito, até a mina falou que eu to fedendo. Tomar um banho depois dessa missão, certeza. O que esse velho ta aprontando, mana? O que ele está fazendo? O que você acha que ele está fazendo? Bem, ele está esperando para uma mulher com moral de dúvida, e ele está tentando vender algo. Então, Ashton, você tem o dinheiro? Parece que ele está vendendo algo. Você tem o banho, Sr. Gillis? Sim. Aqui. Aqui o dinheiro. Isso é bonito. É uma família. É uma família. Isso foi uma mãe. Não é mais tempo, Sr. Gillis. Você tem o dinheiro. E se você precisar de mais, eu não posso oferecer a sua alunos em uma renda muito razão. Não. Obrigado. Eu ouvi o que acontece com as pessoas que levam dinheiro de você. Isso não é mesmo para vender. Ele é apenas uma alunos. Ou seja, ele não foi morto. Ou seja, ele não foi morto. Você não entende? A mãe deixou para mim. Você vendu a alunos da minha alunos? Como você poderia? Você? Isso é a alunos. Oh, falando de tíxas, eu vejo que você encontrou seu alunos novamente. Olá, Sr. Você está bem? Pai. Como você poderia? Mary, espere aqui. Eu vou pegar a alunos. Não pegue ninguém, Arthur. Hum. Vambora, vai. Cacete. Cacete, não é meu cavalo, velho. Muito gado, né, mano? Gado demais, velho. A mina faz ele de gado sapado mesmo. Obrigado, Alex. É nóis, meu querido. Não dá para acompanhar, mano. Vai, cavalinho, cacete. Você está parando agora. É nóis, meu querido. E agora? Vou alcançar. Calma. Não! Eu botei errado. O que diabos? Ah! O que diabos? Ah! 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 Ah. Ah! 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 Estou conduzindo aí até um ponto a lado para a gente poder pegar o broche, né? Sai daí, eu fudido. Nossa! 100 dólares. Ah, te catar, rapaz. Não vou pagar 50 também não, amigo. Muito bem, Ashton. Ok, Jesus! 25 dólares, essa é a minha final oferta. 25 dólares é a oferta final, mas quem está com o controle da situação sou eu, amigo. Eu pagaria 10. 20 dólares. Ele me ameaçou. Não, ele não me ameaçou não, né? Você não me ameaçou não, né, ô fudido? Quer saber? Caguei. Sei que a culpa não é dele, mas ele me ameaçou, velho. Vai que ele realmente quer que alguém pague por essa merda. Ele vai sobrar para mim, vai sobrar para a Mary. Eu não vou dar sorte para o azar, não, filho. Caguei. O chave é lanzeiro, é importante ter colado aí, né, mano? Eu consigo, será que liberar esses cavalos aqui? Acho que eu não consigo não, né? Eu queria ir de cavalo, não queria ir de carroça. Será que o meu cavalo vem aqui? Ah, olha quem veio. Puta brega, você é a melhor, velho. Good horse, good horse. Deixa eu fazer um carinha aqui na brega, porque essa me ama de verdade, amigo, diferente da Mary, que só me usa. Deixa eu dar uma comidinha para ela também. E vamos embora. Ah, PS, né? Eu estou indo embora, eu nem tenho que roubar a carroça. Pera aí, tem um baú atrás. Eu acho que eu tenho o gasoar sobrando, deixa eu ver. Olha aí. Rapaz, deixa eu falar que deu bom. Vamos embora bregar. Sim. Oxe, mano. Bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Na verdade, devia ter tirado, né? Sempre esqueço. Eu não sei. Você quer ir encontrar ele de novo? Não de verdade. Você quer ir para o que? Eu vou te levar ao traleiro. Obrigado. Ah, eu trouxe o seu pão. Eu não vou perguntar. Provavelmente melhor não. Ei. O que você está fazendo agora? Neste momento. Por que você perguntou? Bem, eu estava... Estava perguntando se você queria fazer algo. Ir para o theater, talvez. Aceita, vai, vamos. Já estamos todos gado mesmo. Claro, por que não? Vai ser divertido, Arthur. Vamos para o relu. Eles têm os atos mais estranhos. Os mais estranhos que eu posso lidar. É o normal negócio da vida. Eu não parece que não me enxerguei. Você e eu ambos, Arthur. Eu me enxerguei. Não me enxerguei. Você é um idiota. Mas você vai sempre ser meu amigo. Bem, claro que eu sou seu amigo. Mas... Você não é sempre legal comigo. Se eu fosse legal com você, e uma boa pessoa, eu teria que ter você ligado há muito tempo. Bem... É verdade. Eu tenho um pouco de dó do Arthur, hein? Eu tenho um pouco de dó do Arthur. É a única maneira que eu sei. Obrigado. Eu não me enxerguei assim. Eu tenho certeza. Você é um cara de mal. Eu não me enxerguei assim. É verdade, senhor. Vamos lá. Vamos procurar as ruas. Como é aqui, na direita? Claro. Depois de você. Bem-vindo! E obrigado por aquele aplauso maravilhoso. Eu sou Aldridge T. Abington. O maior instalador de entretenimento desde o Nero. Não se preocupe. Como criança, quando eu passei o pão de pão nas costas de Saint-Denis, Eu nunca me enxerguei assim. Eu nunca me enxerguei assim. Eu iria criar em esta localidade. Como proprietário. Você é um prazer, Arthur? Você é um prazer, Arthur? Vamos para a cena, vai. Prepará-se para o maior enxergue de sua curiosidade. Fire! Snakes! E mágica! Eu convido a todos vocês, que sejam em todos os três, se vocês têm uma mudança para o trabalho manual, como eu faço. Porque entretenimento é um dono, que te verá durante o vento, melhor do que qualquer larder, ou ruta, cheio de produtos canados. Agora, senhoras e senhores, por favor, convidem uma verdadeira, incrível performance musical para o personagem, Miss Robin Koninsky! Se aproximar. Apareceu ali a opção. Se aproximar, ó. Eu posso me aproximar da Mary. A obrazinha, a obrazinha, a obrazinha, a obrazinha. A obrazinha. Obrigado por nos acompanhar. Agora, vamos falar um pouco sobre esse lugar, que vocês amam, Paul. São Janine. Nele, são vocês? o nosso palminha, dá para dar aquela desfazada, só para dar aquela desfazada. arçada Oh, isso é muito bom. Eu disse que ia ser fã. Se o ônibus se derrubar, vá para o Blacksmith Shop. Não vá em algum lugar, gente. As garotas estão vestindo uma nova roupa. Porra, mas não deixa eu me aproximar de novo. Carver bagas, colmandas e montanfôs. Ah, será que o jogo não vai deixar de novo eu colar nela? Cara, a Rockstar é muito foda, isso era um show de verdade no bagulho. Não deixa de novo eu fazer, velho. Muito gado ir no teatro. Olha aí, olha aí. And vantar Pretend to be French But can't you see I'd rather live in San Doni Sandoni So draw your money Come see your honey In old San Doni Very good Ooh That girl Can sing Muito bom, muito bom. Ele eu vou criticar, você vai elogiar a mim, né? Eu vou criticar o cara de novo, vou ficar falando mal. Vou falar mal dele de novo. Agora é outra. Eita porra! Que isso? Ah, mano, o jogo não vai deixar eu me aproximar da Mary de novo, né? Que isso, velho? Ó, a mina rebolando com fogo, mané. Você pode ver como isso pode acontecer horrível. Eu espero que ela fique longe da caixa. Eu também gosto de vergonha. Eu também gosto de vergonha. A gente vai se encontrar no fogo. Que engraçado, velho, a mina rebolando fogo. Eu também gosto de vergonha. Eu não sei se você vai me aproximar. Não me deixa eu me aproximar da Mary, velho. Que raiva. É, velho. Eu queria, porra, só queria me aproximar, mano. Caralho, não é possível que ele veio aqui só pra ficar de amigão. Mano, o Arthur, ele é tipo um tiozão, né, velho? As piadinhas que ele faz. Ele acabou de chamar uma mina com fogo de garota fogosa. É o show inteiro, velho. A Rockstar preparou um show de teatro inteiro mesmo. Isso pra mim é muito assustador ainda. Não é meio assustador isso? Você tem que amar você mesmo com fogo! Vocês podem ver isso? Olha, olha! Olha! Mas queimamos! É, a Mary não me responde não, velho. Vamos ver, vamos ver. Quero ver até onde isso aqui vai, mano. Tô, tô, tô meio, tô meio... Tô meio, tô meio impressionado ainda aqui. Ah, deixa eu, deixa eu cornetar o maluco. Sai daí, imbecil! Sai daí, imbecil! Vamos ver, você vai... Tô, vem-se! Tá, 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 tá... Beb, que não é isso mesmo. Você vai ver o que você faz. Tô! Que bom! Eu quero criticar o cara Sai daí, ô Zé Ruela Olha como vai Esse vestidão, né mano Mano Eu tô tentando fazer ciúme nela, Zé Aí você fica na ilusão, agora eu tô no palco Mano Olha aquele maluco, ele tá muito feliz, velho Aquele maluco na plateia, ele tá muito feliz, mano Tá até dando saltinhos Belas calçolas Nosso Arthur falou belas calçolas, velho Que vergonha, mano Muito bom Então, Mary, vamos dar umas bitoquinhas Deixa, não acaba Eita Uh Vai, Mary Mais bitoquinha Mais bitoquinha Acho que no tempo do Velho Oeste as coisas eram muito diferentes, mano Mas eu tô levemente impressionado com como a Rockstar se preocupa com cada detalhe nesse jogo, velho Mano, tá rolando teatro aqui, as pessoas reagem Sai daí, imbecil Desce do palco Desce do palco Sai daí, imbecil Sai daí, idiota Tá estragando o show, velho Moluco besta Acabou Foi a apresentação inteira completa, velho Olha que loucura Ok Bem Bem, vamos Sim Isso Foi divertido, Arthur Foi Foi Ok Você melhor me levar ao trole agora, Sr. Morgan Claro Porém Dele Foi Mas de alguma forma bem divertido Dele É Caraca, velho Minha vida não deveria ser... Ah Não vai depois para nós, Arthur? Não vou mentir Eu não sou um homem Eu sou minha mãe, Mary, se alguém perto de mim quer que eu possa, e eu não posso ter você confiado em lá, mas está chegando a um fim. Essa vez é realmente. Cuidado comigo, Arthur. Cuidado agora e não olhe para trás. Eu quero. Mais do que eu quero. Mas eu tenho algumas pessoas que eu preciso cuidar. Uma vez que eles estão livres, então eu estou livres, então eu posso desaparecer. Mas Arthur... Se nós vamos fugir de qualquer lugar, nós precisamos de dinheiro. Próximamente eu vou ter alguma coisa. Eu sei que você não vai fugir. Mas é um sonho bonito. Muito bonito, mas eu vou. Mas eu tenho alguma coisa, e eu tenho alguma coisa. Mas eu acho que algum fã se derrubou em uma cidade e eu não consigo voltar. É outra história. Eu vou te escrever. Sim. Puta, que triste, né? Eu tenho muito adorado o Arthur, velho. Eu gosto muito dele, velho. Demorou um pouquinho para eu pegar esse gosto, esse carinho pelo personagem, mas eu... Mas eu hoje gosto muito dele. Muito, muito, muito mesmo. Que merda, né? É ruim de gostar do protagonista assim, porque ele vai sofrer o jogo inteiro. Sim, os NPCs tem vida. É bizarro, Andrelissa. É surreal esse jogo. Tipo, se a gente ficar aqui o dia inteiro, as coisas vão mudar, sabe? Olá. Olá, senhor. Esse jogo é muito foda, você tá maluco. Olá, Dan. Muito desculpa. Você jogou bem. Olá, mademoiselle. Olá, mademoiselle. Olá, mademoiselle. Bom, meus queridos, a gente vai terminando essa live por aqui. Queria agradecer a todo mundo que... Isso aí só porque tu tá ferido. Verdade. Tomar um banho. Mas eu vou terminar a live por aqui. Eu não acho que vai ter uma outra. Até porque já é 6 horas. Talvez se for até lá pras 10, 11 horas, a gente abre mais uma de Tarkovzinho. Ou de BF. Ou, quem sabe, de Bandido Simulator. Não sei, tá bom? Mas a gente conversa mais tarde. Queria de verdade agradecer a todos vocês. Foi mais uma live incrível. Tivemos números excelentes. E ainda temos muito mais Red Dead Redemption 2 aqui nas lives do Facebook. Então, se você ainda não me segue, não deixe de seguir. Também me siga lá no Instagram depois. Porque lá eu aviso bastante coisa, tá bom? Gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Foi realmente muito divertido. E eu espero vocês na próxima. Eu preciso achar um hotel pra tomar banho aqui no jogo. Nem sei onde tem um hotel. Mas depois eu procuro aqui na cidade. Deve ter alguma estalagem? Estaleiro? Tem um vendedor de jornais. Inclusive, eu preciso comprar os jornais pra me atualizar sobre o jogo. Gente, obrigado. Obrigado de verdade. Foi animal. E espero vocês, então, nas próximas lives. Beleza? Isso é incrível, pessoal. Muito obrigado. Um bom fim de tarde aí pra vocês. Domingão. Tamo junto. Espero que vocês tenham ido bem no Enem. Quem fez. Quem não fez, se você foi mal, fica tranquilo. Você sempre pode virar streamer ou youtuber. É nóis. Um beijo. Tamo junto. Credos. E tchau. E vocês não estão... Ficou bonito, não? Ficou? Eu mudei aqui. Só esse aqui. Só um detalhinho. Bordinha branca. Nomezinho. Eu gostei. Credos, um beijo. Tchau. Até a próxima. Valeu.